Oi, cara de boi! Eu não disse que tinha muita coisa pra fazer com cola quente que vocês nem imaginavam? Esse é o terceiro vídeo com truque de cola quente e tem muita coisa que você vai gostar. Então já dá o seu like aqui embaixo do vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo e sim, estou de cabelo novo. Vamos nessa! Em primeiro lugar, antes de tudo, inicialmente, primordialmente, de primeiramente lugar, pegue um plástico, tipo uma pasta, um plástico que seja mais grosso, que não vai grudar a cola quente em cima. Ou pode ser um vidro também, vidro até melhor, na verdade. E aí eu dei um montado nele com azeite, você pode passar manteiga, essas coisas assim que não deixa grudar, sabe? E essa dica que eu estou fazendo agora é extremamente simples, você só tem que pegar esse plástico aí e colocar bolinhas de cola quente em cima. Então, como é que eu faço pra bola ficar bem certinha? Eu começo quase encostando a pistola de cola quente no plástico e eu vou puxando pra fora e tirando aquele fiozinho. Quando a cola está bem quente, a hora que ela vai esfriando, ela já vai assentando e vai ficando bem certinho, não tem com o que se preocupar. Eu fiz várias e várias e várias e várias dessas e ficou essa cartela de plástico aí bem bonitinha. E depois é só você esperar eles secarem bem quando você vê que eles estão bem branquinhos e retirar da cartela. E aí eu fico colando nas camisetas, você pode usar ele como strass, entendeu? Você pode colar em camisetas, você pode colar em casacos, você pode colar em sapatos, você pode colar em vários lugares. E vai ficar tudo bem legal, com o efeito bem legal, bem certinho e não vai parecer que é cola quente. Muito legal, não é mesmo? Se você está cansado de abrir o seu armário da cozinha e cortar toda a mão com as facas, porque é muito perigoso deixá-las todas soltas e felizes dentro da gaveta, Essa ideia é pra você. Primeiro pegue a faca que você quer tampar, passe um pouco de azeite, um pouco muito, pra não grudar nem um pouquinho na hora de tirar, e vai passando cola quente ali, ó. Vira um lado, passa nele todinho, principalmente na parte da lâmina. Quando você terminar esse lado, você vira e começa a passar do outro lado também. Depois disso, dê um acabamento em cima, pra ela não abrir depois, e dê um acabamento embaixo. E como você não tem onde deixar a sua faca esfriando, né, porque se você deixar em qualquer lugar, a cola quente vai grudar, então pegue um copo com água e coloque a faca ali dentro do copo com água. Assim a cola quente vai secar instantaneamente. E é isso, gente, acabou, é só isso. Se você tem um projeto de escola pra fazer, ou qualquer coisa assim, e você não tem um estilete na sua casa, essa é uma dica bem valiosa. Eu peguei uma apontadora, você tá vendo meu apontador? Já tem dois buraquinhos, então por que eu vou querer dois, se eu já tenho um, né? E tirei a lâmina do apontador dali de dentro. Tome cuidado pra não se machucar e peça ajuda de um adulto, tá? Peguei dois palitinhos de sorvete e coloquei bastante cola quente nele todo, e encaixei a lâmina ali na parte de cima. Metade da lâmina ficou grudada na cola quente, metade da lâmina ficou pra fora. Depois eu passei um pouco mais de cola quente e grudei outro palito de sorvete. E pronto, você tem o seu próprio estilete feito em casa, olha só. Você tem um negócio que eu nunca tenho na minha vida, é lacinho de cabelo. Eu sempre perco todos, eles vão pro além e eu nunca sei pra onde. E essa é uma ideia pra você poder prender o seu cabelo e ter um lacinho bem legal que não estraga o cabelo e não causa quebra, que a maioria dos lacinhos causam. Eu peguei um lápis, você pode pegar qualquer coisa que seja redondinha assim e fininha, passei um pouco de azeite pra dar uma montada e soltar direitinho depois, e fui enrolando cola quente ali em volta dele. Só isso mesmo. Ficou desse jeito, esperei secar e aí eu fui tirando o meu tonho-nhoi ali do lápis. Com bastante cuidado pra não quebrar e pra ele não perder o formato que você quer que ele esteja. Ele vai sair um tonho-nhoi desse jeito e tudo o que você tem que fazer é grudar uma pontinha na outra. E pronto, você já tem um lacinho de tonho-nhoi, é só você prender o seu cabelo sempre que você precisar. Essa ideia eu já dei aqui no canal e em algum outro vídeo, eu não lembro qual, mas agora eu quero mostrar pra quem ainda não conhece de um jeitinho um pouquinho diferente. Você tem duas maneiras de fazer uma capinha para o seu celular. A primeira é você colocar papel. Eu recomendo que você use papel manteiga. Na verdade, em tudo que você for usar cola quente, eu recomendo que use papel manteiga. Ou você pode colocar plástico filme. Eu gosto de usar o plástico filme porque eu tenho noção de onde está a câmera e que eu não sei o que. Eu sei que eu não posso tampar ela, eu sei onde estão os buraquinhos. Com papel você já não consegue ver. Só que também o plástico, ele não é tão compatível com a cola quente porque às vezes ele derrete, né? O segredo pra ele não derreter e não ir no celular é você nunca encostar a pistola da cola quente no celular. Você coloca a cola e vai arrastando ela ali, ó, sem encostar. Entendeu? Assim você não vai correr esse risco. E aí, na parte de trás, eu primeiro circulei a câmera, como vocês viram. Depois eu fui fazendo um desenho aleatório ali, ó. Você pode fazer corações, bolinhas, círculos, etc. E pra não ficar só cola quente, se você quiser, pode ficar, também não tem problema. Já viram aquelas capinhas de celular japonesa que eles vão grudando um monte de coisinha atrás? Eu quis fazer algo tipo isso. Então eu coloquei umas florzinhas, coloquei folhinhas, coloquei trevos. Mas antes disso, eu fui fazendo a lateral e também a parte de baixo. Lembre-se de tomar cuidado com a parte onde você coloca o carregador, a parte onde você coloca o fone de ouvido, a parte etc, assim. Porque se você tampar, né, filho, não tem como fazer daí, né? Na verdade tem, você pode cortar depois, né? Mas a gente prefere não, né? Também fiz uma voltinha na parte da frente, cuidando pra não invadir o teclado, pra não invadir a tela, só pra ficar presinho mesmo. Esperei secar, terminei de colar os enfeitinhos que eu queria colar. E aí é só você cortar o plástico, tirar ele de dentro do celular e dar um acabamento com a tesoura na parte da frente, no que você achar que precisa. E pronto, você tem uma capinha que protege muito e você vai deixá-la bonita do jeito que você quiser. Eu recomendo até, sabe aquela hora que você compra o celular novo, mas você ainda não comprou a capinha do seu celular? Pra não deixar ele desprotegido, faz uma capinha de cola quente aí, ó. Essa é uma latinha também untada. Eu sei que ela é um pouquinho maior que minhas canetas, então ela é o tamanho ideal pra mim. E eu fui fazendo listrinhas nele, em toda a extensão da latinha. Depois disso, eu fiz quadradinhos e mais quadradinhos e mais quadradinhos e mais quadradinhos e deixei ele todo quadriculado, bem preenchido. Sem nenhum golzinho que possa pular uma caneta pra fora. Quando eu terminei, quando ele secou bem, eu comecei a retirar da lata. Então você tem que fazer com cuidado, desgrudando aos pouquinhos e aos pouquinhos, e aí você puxa. E com uma tesoura assim, eu cortei ele todinho ali, ó, na frente, na horizontal. Peguei um zíper, passei cola quente de um lado do zíper, grudei e use esses ladinhos que eu cortei. E peguei o outro lado do zíper e grudei no outro ladinho que eu cortei. E ficou desse jeito aí. Está quase virando um estojo de lápis, só que ele tá oco, né? Então eu peguei aquele plástico preto que eu uso pra fazer as coisas, fiz uma bolinha mais ou menos do tamanho do meu estojo ali, que eu sei que vai ser feito para tampar. E também fiz quadriculadinho. Quando ele secou, eu passei cola quente ali na lateral do estojo e grudei na bolinha. Se você achar que ficou faltando algum pedacinho, é só você passar cola quente também, deixar ele bem preenchido. E pronto, vocês têm o estojo feito por vocês, bem baratinho, e que ficou muito lindo, cara. Você tem que acordar, ficou muito lindo, né? E tudo que eu ensinei aqui, vocês podem pintar, vocês podem colorir, vocês podem passar tinta e deixar da cor que vocês quiserem, do jeitinho que vocês quiserem. Então, ó, fica dito. Por hoje é só, pessoal. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.